Primeiro gol do jogo, marcado aí pelo Juninho, aos 29 minutos. De pênalti, o Corinthians empatou com o Luka logo no comecinho do segundo tempo. Outra vez o Juninho, né, pegando essa paulada aí de fora da grande área. O Cássio não conseguiu segurar. E o Corinthians chegando ao empate depois de boa jogada do Fagner. Bola passa ali na falha do Wanderson. O Giovani Augusto faz o gol de empate aqui.